Último ponto da partida. Eeeeh, atenção, atenção. Esse rapazinho. Não, 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 não. Não, não, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Eu pago, eu pago depois. Não, não, eu tô filmando ele. Vai, vai. Vai, vai. Vai, paga, rapaz. Paga, perdeu, paga. Perdeu, paga. Esse é o cagãozinho, ó Esse aqui é o cagãozinho que perdeu e não vai pagar Esse aqui é o cagãozinho que perdeu e não vai pagar Tá saindo... Esse aqui, ó Esse aqui